O Willian fez uma partidaça contra o Marreco, ajudou o Joinville a sair com a vitória e foi o carrasco do ataque adversário. Então aí dá pra ser o carrasco de todo mundo, né cara? Tentar fazer o melhor possível. No final do primeiro tempo, o Douglas puxou o contra-ataque, trouxe pra perna boa e soltou uma pancada. Mas o Willian reagiu rápido, jogou o corpo e esticou o braço pra impedir o gol. E vem a pancada de novo, chubilha, atrapalha de novo! Que linda defesa do camisa 3 do Jack pra ganhar a defesa da semana 12 da LNF.